Polícia Civil de Santo Antônio da Platina apreendeu um menor de idade envolvido com o tráfico e também com furtos aqui na cidade de Santo Antônio da Platina. Ele foi encaminhado ao SENSE e pode pegar até 3 anos de internação. Os detalhes para você na reportagem agora. Na manhã desta segunda-feira, dia 18, por volta das 10 horas da manhã, a Polícia Civil de Santo Antônio da Platina apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Santa Efigênia. Contra o menor, havia um mandado judicial de internação, medida sócio-educativa que restringe a liberdade dos infratores. O adolescente não ofereceu resistência. Ele tem passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e é suspeito também de furto de motocicletas. Após os procedimentos legais, o infrator foi encaminhado ao SENSE, onde deve permanecer pelo prazo máximo de 3 anos. Participaram das diligências o delegado Tristão Borborema de Carvalho e também os investigadores Célia Ricardo e Tiago da Silva.